Esse vídeo gravado por passageiros do Eixo Anhanguera a caminho de Goianira mostra a situação que se encontra o ônibus. O piso quebrado é apenas um dos riscos enfrentados por quem usa o Eixo Anhanguera todos os dias. Nós, a maioria, nós fica nas estradas, todas as vezes nós fica nas estradas. Porque os ônibus quebram, né, aí a gente fica esperando outro. Quando o outro vem, tá lotado, aí a gente não tem nem como ir. É difícil vir andar nesses ônibus do jeito que tá, né? Cada dia mais cheio, cada dia mais velho. Os ônibus todo dia estragam, principalmente o Goianira, todo dia estragam na estrada. De fato, não é de hoje que o problema do sucateamento do Eixo incomoda quem precisa usar o ônibus todo dia. Já quem gere, quem administra tudo isso, parece não se importar. Vive disfarçando e acreditando que os ônibus de fato são novos. O que não acontece de fato. Para quem usa o transporte todo dia, sabe de verdade como é enfrentar esse problema. A situação precária dos ônibus do Eixo pode ter sido a causa do acidente que matou a estudante Leidiane Teixeira, de 28 anos. Na última sexta-feira, o Ministério Público de Goiás expediu recomendações ao secretário-geral da Governadoria e ao presidente da Metrobus para que o uso de ônibus com mais de cinco anos de operação no transporte público fosse suspenso. Na recomendação, a promotora de justiça Leila de Oliveira argumenta que esse período de cinco anos de uso é considerado uma média segura para a circulação de veículos que prestam esse tipo de serviço. Ela ainda pede que não seja autorizada a utilização de ônibus sucateados no Eixo Anhanguera com idade acima do limite de cinco anos, vindos de outras unidades da federação. A promotora de justiça ainda recomendou ao presidente da CMTC que fiscalize a idade média dos ônibus em operação no Eixo Anhanguera, com a elaboração de relatórios de fiscalização. Ainda de acordo com o documento, essas recomendações devem ser cumpridas imediatamente. É lamentável, né? A gente gostaria que tivesse um transporte de segurança, né? Que oferecesse segurança para os usuários. A empresa tem que entrar em ação para arrumar, para deixar uma coisa bem organizada para não ter problema de pessoa cair das portas do ônibus, morrer aí na rua.